Uma carona inusitada. Foi isso que aconteceu com um caminhoneiro em Paranavaí. O motorista, que mora em Maringá e faz entregas a uma rede de supermercados da cidade, ficou surpreso ao encontrar um macaco sagui escondido em um dos faróis do caminhão. O penetra só foi descoberto porque o motorista visualizou parte do rabo do animal para fora do farol. E ao verificar, ele percebeu que havia um macaco escondido ali. Edson, como o senhor percebeu que esse macaco estava dentro do farol aí? A gente desceu do caminhão e tomava um pouquinho ali. E depois dele, eu tento ir em casa acompanhando lá e a gente está. O senhor é de Maringá? Maringá. O senhor mora em que região ali de Maringá? Vila Nova. Vila Nova. O senhor fez uma viagem com ele aqui até para Paranavaí, né? Bem distante. Aí, graças a Deus, o Yad chegou e conseguiu sair. O viajante inusitado foi encontrado pelo próprio motorista do caminhão ao realizar uma vistoria de rotina no automóvel. Ele, ao verificar que se tratava de um macaco, acionou imediatamente a Guarda Municipal que foi ao local e acionou o Instituto Água e Terra no escritório aqui de Paranavaí que realizou a remoção do macaquinho. Ele foi encaminhado a uma área propícia de habitat natural e agora vai ser entregue novamente à natureza. Foi através da Guarda Municipal, né? Telefonou pedindo o apoio nosso para fazer o resgate desse saguí que está dentro do farol do caminhão e nós se deslocamos até lá. Agora, algo inusitado ter um saguí, um macaquinho dentro do farol de um automóvel, né? É, com certeza. É bem diferenciado. São coisas que... anormal, né? Dentro de um farol, mas graças a Deus, deu tudo certo. Ele foi retirado e agora vai ser encaminhado para onde? É, ele foi retirado com segurança, né? Já tratamos dele, colocamos água, comida para ele e agora vai haver um centro de reabilitação para ele aqui na região, né? E se encaminhar ele. Então, vamos lá.